O Brasil do Barcelona aproveitaram a apresentação da nova equipa para manifestar a sua indignação contra a Cruyff, por um lado pelos discretos resultados da temporada anterior e sobretudo pela saída de Stoikov, provocada pelo técnico holandês. Indiferentes ao calor, os sócios Blaugranas permaneceram mais de três horas para ver a nova equipa do Barcelona, cerimónia que começou com uma missa na capela privada do estádio. 4 estrangeiros, Figo, Codro, Prozineschi e Popesco e um espanhol, Coelhar, até agora jogador do Betis. Estes 5 ases, fundamentais nesta liga, onde as vitórias valem 3 pontos, são uma aposta de 2 milhões e 500 mil contos. Uma aposta muito forte, mais ou menos a mesma que em 1987, quando Cruyff chegou ao Barcelona como treinador e que se traduziria em 4 ligas consecutivas.